Estamos a ver que este partido está mal, a governação está mal, as pessoas estão a morrer com a fome, as pessoas estão a morrer, nos hospitais não tem medicamento, as crianças não conseguem estudar, só estão na política que é coronavírus, 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 mas ainda não estão a se preocupar com a fome que está aqui, que está a existir aqui como povo angolano e o povo angolano está a morrer mesmo de verdade. Quando estão a demonstrar fora de país dizem que estamos a trabalhar bem, mas aqui quem quer ver azar que está aqui no mundo, é? Aqui no nosso país o povo angolano está a sofrer, a gatunice está a aumentar de cada vez, porque jovem não tem emprego, os antigos combatentes não têm direito de ser os dinheiros, lutaram mas não tem o benefício deles através deles que lutaram, não estão a reconhecer, as mamãs, as olfãs, também tudo não estamos a ver nada, o governo tem que fazer tudo por tudo para o povo ficar devido em seus lugares, o saco de arroz está caro, olha está caro, a fome, mas esta fome vamos fazer como? Será que o Deus nos nasceu mesmo para nós morrermos com a fome? Ou então isso tudo é através do governo? Governo, tu és governo, tu não podes mandar assim o povo, o povo não pode lhe meter na escravatura, porque este povo, este povo, este povo, presta atenção em Jesus Cristo, todas mamãs que rezam, todas mamãs que oram, vamos meter o joelho no chão para ver que este nosso país ainda mudece um bocado, porque este país está mesmo mal, aqui não há mamã que vai dizer que eu sou da igreja, política é negativo, as próprias igrejas têm os políticos, as próprias igrejas, Jesus Cristo também espera o povo, e este povo é que está morrendo com a fome, e seu povo está morrendo com a fome, como é que a mamã da igreja não quer ir no governo a dizer que esta fome tem que passar? Porque quem está privado e quem está a meter essa fome é o governo, o governo é que está em frente, mamã das igrejas, mamã politicamente, vamos unirmos o nosso país para ver que amanhã o povo vai viver internamente livre. Em primeiro lugar, eu estou a dizer que a Zungueira está sofrendo muito, eu faço parte também como Zungueira, também sou minha mamã Zungueira, e também sinto o sofrimento das mamãs Zungueira. Então, eu quero reforçar mesmo nesse cartão munícipe, que toda mamã Zungueira que sofre tem que ir atualizar o seu cartão de munícipe. Só assim que vamos ver que o nosso sofrimento por aí vai terminar. Sem a mamã ir atualizar o seu cartão munícipe, o sofrimento todo o tempo nunca vai passando.